Oi gente, ó meu beciburro Gente, esse sabão é o pipoco do trovão O filho da mãe, ele realmente funciona Ele deixa a roupa branquinha Agora, claro, você tem que usar a violência Você tem que esfregar, deixar de molho por 10 minutinhos Pronto, morreu Maria Preá Depois é só estender, tá certo? Eu espero que vocês gostem, olha a minha cara, mais coriginal, né? Beijos, te sinto desabraçadas, apertadas, arrochadas e etc Oi meu pipoco, ó Vou ensinar vocês a fazer um sabão de tirar manchas Tira aquela mancha de desodorante de sovaco De sovaco, traduzindo as axilas, né? Tira manchas de roupa podre, traduzindo Aqui eu vou precisar, ó De dois sabões ralados Esse aqui, ó Isso é uma marca boa porque tem que ser glicerinado, tá certo? Aí dois, duas sabões desse, ralado Aí tu vai precisar de duas colheres de açúcar Duas de sal E duas águas oxigenadas As duas tem que ser de 40 Mas como eu não tinha de 40 Eu comprei uma de 40 e uma de 30 E morreu Maria Preá E um litro de água Esse litro de água é pra colocar no fogo Pra tu derreter o sabão, tá certo? Vamos lá, parou a outra Aí agora você vai acrescentar o sabão Tô com a ajuda daqui, mais que o original, né? Que não tem como gravar e trabalhar ao mesmo tempo Ó, aí agora eu coloco o sabão Aí ele vai ficar mexendo até derreter todo o sabão Depois que derreter, que ficar bem uma pasta Aí que vai acrescentar os demais ingredientes Que vai acrescentar o açúcar, o sal A água oxigenada, tá certo? Quando tiver em ponto de colocar Eu começo a gravar de novo Ó, gente Vocês vão mexer por 10 minutos Ou até desmanchar todo o sabão, entendeu? Não se preocupe não Se por acaso você quiser ir na sala e voltar Pode deixar que não vai derramar, não Também precisa ficar mexendo direto, não O importante é você deixar desmanchar o moidinho aqui, tá certo? Porque só pode acrescentar os demais ingredientes Só depois que você desmanchar aqui todo o tchucu-tchucu Você pode fazer esse sabão também Com sabão de coco Ou glicerinado ou sabão de coco Outro você não usa, tá certo? Porque senão vai dar águia Aí depois, para o outro e a outro Vamos fazer o teste do DNA numa roupa branca Vamos ver se realmente o negócio funciona Porque como vocês sabem, né? Que o meu canal é de sugestões As pessoas mandam para mim o link Mandam para mim coisas que fizeram e deram certo Quer que venha no meu canal Aí eu vou lá e para o alto e avante, tá certo? Aí eu espero que essa dica seja bem original Que realmente vale a pena E é isso, beijinho Ó gente, como tá a pasta Vocês tem que usar violência Para o filho da mãe poder desmanchar, viu? Sem violência, o filho da mãe não desenrola a parada Tá certo? Aí vocês ficam mexendo, mexendo, mexendo Até desenrolar Aí coloca o açúcar Meu filho tá colocando açúcar, né? Meu ajudante Porque todo mundo sabe que o açúcar Ele dá brilho, né? Se você for lavar alumínio Dá brilho Se você for lavar roupa Também tira os Os grudes Aí vamos olhar para o alto e avante Agora ele vai botar o sal É duas colheres, viu gente? De sal É duas colheres de sal É duas colheres de açúcar Aí agora eu vou botar no pó Porque tem que usar violência Aí agora, ó Sim, gente Uma dica bem original para vocês Você não coloque o sal Diretamente aqui na vasilha Porque ele quer desandar Quando você faz isso Aí você tem que usar violência E mexer bem rápido, bem rápido, bem rápido Tu vai pegar Fazer uma samourinha Botar ela Bem pouquinho a água Só para desmachar Para você não botar diretamente aqui Tá certo? Aí agora, ó Vai acrescentar A água oxigenada Volume 30 Tem que ser os dois 40, né? Mas como eu não encontrei Aí eu vou colocar Uma 30 e uma 40 Tá certo? Porque diz a Leandro Brasileira Que vai ser Essa bicha aqui Que vai fazer com que A roupa fique limpinha Peraí Parou aqui e avante Aí O outro Esse aqui é de 40 Aí você mexe E pronto E bota em uma vasilha Para descansar Por 12 horas Ou até ficar durinho Até dar o ponto Porque a água oxigenada Vai fazer toda a diferença Na lavagem da roupa branca Conseguem traduzir, né? Aí vocês mexem, mexem, mexem Uns 5 minutinhos Só para você Para desmanchar A água oxigenada Traduziu? Ó Aí aqui, ó Já mexeu Até dar o ponto Segura aqui, mulher Fazendo, por favor Ó, até dar o ponto Olha como ele fica bonito Meu filho falou Que tá com vontade de comer Olha a cara dele, ó Tudo ele quer comer Aí, ó Ele vai despejar Nessas duas vasilhinhas aqui, ó Para dar Para se virar Ó, gente Meu filho colocou Aqui nessa vasilha E nessa vasilha Né? Para passar 12 horas Aí, ó Só, antes da gente Colocar De terminar O filho da mãe Já tá ficando duro Quer dizer que ela é o pipoco Do trovão, né? Agora vamos ver se vai prestar E se vai limpar, né? Então, para o alto e avante Aí, depois que colocar Aqui nas vasilhas Vocês vão deixar descansar Por 12 horas E pronto Morreu Maria Prear Tá certo? Vamos fazer o teste Vamos conquistar o mundo, gente Porque isso aqui, ó E chama-se Economia Doméstica, né? Porque se isso realmente funcionar Imagina aí você Lavar roupas Deixar bem Bem branquinho Com o negócio Bem caseiro Que você faz em casa Então, para o alto e avante Já se passou 12 horas Quer dizer Antes de 12 horas, né? Aí eu já tirei da forma Olha como tá Aí eu vou fazer o teste Do DNA Para saber se realmente O filho da mãe presta Para lavar roupa, né? Se deixa tudo bem branquinho Que pelo menos assim, ó Já vou multiplicar Mais um pouquinho, né? Ó, para o alto e avante Aí pronto Vamos fazer o teste do DNA, né? Vamos lá Olha quantos pedaços De sabão deu Aí se isso aqui Ficar o pipoco do trovão Como diz Para deixar a roupa Bem branquinha Vou eu manipular, né? Lucrei Porque para o mês Que eu vou fazer a minha feira Eu já não vou botar sabão Para lavar roupa Ó, tem que ver aí E aí, gente Vamos para o alto e avante Vem comigo Ó, gente Olha o quanto o sabão Deu para fazer Agora assim, ó Esse sabão Ele é bem levezinho Parece, sabe o quê? É... Olha como é assim Espuma Bem maneirinho mesmo Ele parece... Olha só como ele fica Aí já deixei passar 24 horas Era 12 Ele fica parecendo um isopor Aí aqui, ó Aí roupa branca Que era para ser branca Mas não é branca Está encardida Aí diz a lenda brasileira Que esse... É... Sabão serve para tirar O creme do sovaco Traduzindo, ó Os grudem Entendeu? Aí eu vou saboar E vou deixar de molho Por 10 minutos E vamos ver se essa coisa funciona Tá certo? Ó, gente O filho da mãe Ó como ele saboa Só o que tem aqui É... O sabão Olha só Chega de vontade de comer Aí tipo assim O que eu estou notando É que a roupa está ficando branquinha Aí assim Ó aqui a prova do crime Ó O sabão Eu gastei esse daqui, ó Ele... Ele não... Ele não rende É uma compensação Ele é um fila da mãe Mas também, ó Com duas barrinhas daquele sabão Tanto que sabão que você fez Aí aqui, ó Vou deixar de molho Só com o sabão mesmo Eu estou vendo Que o fila da mãe Está ficando bem clarinho Aí eu vou deixar aqui Vou brincar de fazer Os afazeres lá embaixo E daqui a pouco eu volto E mostro eles estendidos Tá certo? Gente, se ficar limpo Morreu Maria Preá Vou dizer Agora também se não ficar Eu também vou dizer Mas uma coisa é certa O fila da mãe Está bem branquinho Só não sei que vai tirar Aquele creme do sovaco Tá certo? Deixa eu achar aqui Porque meu filho Misericórdia Deixa eu ver aqui, ó Ó Dá para notar, né? Que está um pouquinho Amarelinho Mas já está saindo O fila da mãe Ó gente Ó o resultado do... Do sabão A mancha aqui do sovaco Ela não saiu 100% Mas ela deu amenizada Bastanto Ó como ficou branquinho Aí eu peguei Lavei uma roupa de cor também Eu gostei do safado Só que Vocês têm que usar violência Gente Sem violência O fila da mãe Não vai ficar limpinho Entendeu? Aí esse aqui é ferruz Ferruz também, claro Que não está no projeto, né? Ó esse Aí ou seja Eu gostei do sabão Eu acho que na segunda lavagem Ele tira o grudo do sovaco Mas na primeira Ela não saiu Mas amenizou bastante Tá certo? Parou alto e avante Espero que vocês gostem Tchau